Saudações alvinegras pra você ligado aqui no canal Galutube, meu nome é Ricardo Alencar e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a lista de dispensa do Atlético para o segundo semestre. A reapresentação do clube é na segunda-feira e o Atlético deve ter várias mudanças no elenco para a sequência da temporada. E aí galera, será que alguém vai fazer falta? O primeiro da barca é o uruguaio Martim Ré, o zagueiro novo aí do time do Danúbio que foi adquirido pelo Atlético por empréstimo com apenas dois jogos em um ano de clube. Uma contratação do Alexandre Galo aí que não vingou e o jogador já assinou a rescisão do seu contrato de empréstimo e retorna para o Danúbio do Uruguai. Próximo jogador aí da lista é o atacante Denilson. O atacante Denilson foi uma contratação que gerou muita crítica dos torcedores nos bastidores quando contratado. O Atlético pagou 300 mil euros para o time do Granada da Espanha para adquirir o jogador junto ao Vitória, a Vitória da Bahia. O Denilson não deixou saudade nenhuma na torcida, foi bastante criticado. Poucas das vezes que ele entrou em campo ele não fez absolutamente nada que viabilizasse aí a sua manutenção no Atlético. Foi emprestado ao Al-Fazali da Arábia Saudita e lá teve um bom desempenho. Fez 10 jogos e anotou 6 gols. Foi até noticiado que o time saudita iria adquirir o seu passe com direito de compra. Porém, teve uma lesão que atrapalhou a negociação e o time recuou dessa compra. Porém, o atleta voltou à cidade do Galo para se tratar dessa lesão e deve retornar ao futebol japonês, onde tem bastante propostas. O atacante Leandrinho é outro, que retorna de empréstimo. O contrato de empréstimo dele está se acabando no meio do ano e ele retorna ao Napoli, da Itália. O Napoli emprestou o atleta ao Atlético, chegou até como uma promessa aí para atuar na meia. Porém, vocês já sabem, não rendeu o esperado. O jogador fez 6 jogos com a camisa do Galo e não foi bem. Outro que não deve deixar saudades na torcida alvinegra é o uruguaio Davi Teran. Jogador que chegou como uma grande promessa no ano passado, porém, ainda não se firmou. Está jogando fora de posição, é verdade. O jogador é segundo atacante e vem atuando pelas beiradas do campo. Porém, negocia com o Penharol um empréstimo para ganhar mais minutos em campo, visto que a concorrência no setor é muito grande. Quem sabe aí com mais minutos jogados, com uma sequência no seu país, ele possa voltar ao Atlético em uma próxima ocasião como uma realidade para ajudar o nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. A lateral do Atlético deve sofrer 3 baixas. Hulk negocia empréstimo com alguns clubes, alguns clubes estão interessados no Hulk e ele deve ganhar mais minutos em outros clubes, porque chegou o Lucas Hernandes aí que deve perder muito espaço o nosso garoto da base. Renan Guedes da base também deve ser emprestado para ganhar experiência. Outro que deixa o Atlético no meio do ano por não ter o seu contrato renovado é o lateral direito Carlos César, que está no Atlético desde 2011. É isso aí, pessoal. O Carlos César está no Atlético desde 2011. Fez mais de 100 jogos com a camisa alvinegra. Pouquíssimas como titular, a maioria das vezes como suplente ou até mesmo terceiro reserva. Sofreu com várias lesões graves no joelho, sendo emprestado para três times. E agora chega ao fim o ciclo desse lateral direito, que está no Atlético há mais de oito anos. Talvez um jogador que possa deixar um pouco de saudade na torcida é a do meia, Nathan, que foi uma grande promessa contratada junto ao Chelsea da Inglaterra, que chegou a fazer com que os torcedores tivessem um pouco de esperança. Jogador que chegou para disputar a posição da camisa 10 com o Cazares, porém jogando fora de posição nunca rendeu. Esse é um problema da comissão técnica do Atlético, que contrata jogadores sul-americanos, às vezes alguns brasileiros, e não deixam uma sequência ao jogador na posição que ele teve destaque. Nathan veio se destacar este ano, jogando na dele como meia, algumas vezes como segundo volante, e fez ao todo 18 partidas e 2 gols. Este jogador, o Atlético, teria o interesse na sua renovação, porém o Chelsea não quer continuar pagando metade do salário do jogador, que na carteira aqui no Atlético ganha 130 mil reais. Então para o Atlético renovar com ele, teria que estar pagando a totalidade dos seus salários, que é avaliado em mais de 250 mil reais todo mês. Devido a este entrave, o jogador Nathan está muito próximo de dar adeus à camisa do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. E para finalizar, essa barca de dispensa de jogadores tem o jovem volante Lucas Cândido. Várias equipes brasileiras, por incrível que pareça, e uma de Portugal, tem interesse no empréstimo de Lucas Cândido, que devido às suas lesões, nunca se firmou como volante do Atlético, e muitas das vezes ficou escanteado na reserva do clube. E aí massa, fala comigo, você vai sentir falta de algum desses jogadores? Será que eu me esqueci de colocar alguém na lista? Qual desses jogadores você daria uma segunda chance? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, é muito importante eu saber o seu feedback. Estamos chegando aí à marca de 25 mil inscritos, e eu gostaria de agradecer a você por cada like, cada comentário e te pedir mais uma vez, continue participando com a gente no canal de notícias do Maior de Minas.